Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e dessa vez eu quero mostrar para vocês como foi o meu encontro, vamos assim dizer, com um animal lendário disponível para enfrentarmos no hands-on que nós tivemos aí no mês passado via stream, graças a Ubisoft Brasil. Caras, sim, como vocês já viram em inúmeros gameplays, nós teremos animais lendários novamente no jogo. Ao que parece serão aí como em Odyssey, nada obrigatório, beleza? Mas caso você queira enfrentá-los, estarão disponíveis no mapa. Isso porque, tipo, ao menos na build que nós testamos, o evento estava lá jogado, entendeu? Não fazia parte de missão alguma, nada, mas pode ser que na build final isso esteja diferente. Não sei, a gente tem que esperar. No caso aqui, eu enfrentei um coiote, lobo, cachorro do mato, sei lá o que é isso aqui, de nome Casca Preta. De longe não foi aí o inimigo mais desafiador, né, que eu enfrentei nessa build, mas sim, caras, foi bem legal, viu? Foi bem legal. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de enfrentar animais lendários, tipo, sei lá, não fiz muita questão, né, em Odyssey. Mas eu curti, cara, eu curti aqui em Valhalla enfrentar esse bicho aí. Tá bem diferente, eu espero que no game final, né, tenha muitos outros pra gente poder experimentar, ver quais serão, né, esses animais e tal. Só espero que não tenha, né, cá entre nós aí, o Javali Peidão 2.0. Pelo amor de Deus, aquilo foi osso duro de ruer. Por favor, Ubisoft, sem Javali Peidão, beleza? Bora ver como é que foi, pessoal? Vamos lá! Ó, cara, é nesse lugar que ele tá, ó. Meio que umas ruínas, né? Vamos lá. Olha ali o bichão! Casca preta! Olha o tamanho desse bagulho perto de uma pessoa, mano, que ele tava ali mastigando, né? Ó, vejam que quando vocês apontarem, né, o arco pra ele, né, aparecem alguns pontos em amarelo. Vocês viram ali que passou o rabidão? Se conseguir acertar esses pontos, estuna o inimigo, pessoal. Só que o foda é acertar, tá ligado? É difícil pra caramba. Ó, pegar que é o problema, ó. E aqui, galera, nesse meu primeiro encontro com ele, eu não fui muito feliz, não. Porque eu peguei uma arma, vocês estão vendo o que eu tô usando ali, ó? Eu peguei essa arma aqui e ela não é muito interessante pra inimigos rápidos. Ó, ela é devagarzona, tá ligado? Ó, não acerta, velho. Aí eu percebi, né, falei, mano, não tá dando certo isso aí. E eu não sei vocês, tá? Mas no meu caso, em praticamente aí todos os animais lendários lá de Odyssey, cara, eu enfrentei e venci usando lança, cara. Por quê? Óbvio, né? Causa um dano considerável, mas o importante é que é arma de longa distância, cara. Então você meio que fica ali a salvo, manja. Ó, pode ver, ó. Melhorou. Eu consigo atingi-lo, mas também, né, escapar em tempo de boa. Porque também, ela é uma arma rápida de se usar. Embora seja uma arma de duas mãos, ela é rápida. Ó, aqui eu me dei mal pra caramba, ó. Tipo, é padrão, né? Cês viram ali onde ele me pegou, né? Apareceu o brilho vermelho, é indefensável. Eu devia ter esquivado. Não esquivei e dancei. Ó, meio que stunou, cês viram? Ó. Ó, ele dá uma stunada. Mano, o cachorro fica babando, velho. Tá meio estranho, né, essa baba, né? Eles têm que melhorar isso aí, mano. Parece mais uma linha, mas beleza. Babando demais, é anormal, tá ligado? Claro, o animal é anormal, mas enfim. Ó, viram? Ataque vermelho, mano. Sai vazado, esquiva. Se pegar, acontece o que vocês já viram ali atrás, né? E viram agora de novo. Ó. Deu dois ataques em seguida, velho indefensável. E ele é muito rápido. Ele me lembrou que ele é um lobo, né? Que a gente enfrenta em Odyssey também, não é? Na minha opinião, foi o animal mais difícil. Ó, stunou. Eu lembro que eu penei bastante no lobo lá em Odyssey, cara. Ele era muito rápido. Ele chamava outros lobos e tal. Pelo menos aqui, ele não chama aliados. Tá show já. Não sei se todos vão ser assim, né? Ó, falta pouquinho, meu. E aí? Já era, mano. Já era. Animal lendário derrotado. Casca preta. E ó, pode ver. Ele é um dos mistérios. Da região. Ganhei aqui a cabeça, né? Ganhei a cabeça dele. Não sei o que isso vai me recompensar depois. Não sei se eu posso vender. Não sei se tem algum atributo específico. Mas, enfim. O que eu fico curioso, né? Agora, é em saber o que eu ganho derrotando todos eles. Tipo, é praticamente óbvio que alguma recompensa bacana a gente vai ter, né? Assim que conseguir derrotar todos os animais lendários que tiver no jogo. Igual foi em Odyssey. Vamos ver. Vamos esperar. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Falta tão pouca coisa a ser mostrado do que a gente pôde experimentar, né? Mas o que tiver ainda faltando, eu vou postando aqui pra vocês. É verdade que a gente não tem muitas novidades desde o último evento. Quem sabe agora em setembro, no novo Ubisoft Forward, a empresa revele outras coisas, né? Tô bem ansioso. E o que for mostrado, não tenha dúvida que eu vou estar trazendo aqui no canal pra vocês também estarem curtindo. E sempre comigo na mesma página, né não? Pessoal, obrigado mais uma vez por acompanharem. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links estão todos na descrição. A galera do Telegram está esperando por você, meu. Vai lá. Vai ser um prazer trocar aquela ideia marota. O pessoal que tá lá é um pessoal do bem e tá te esperando também, beleza? Quer continuar contribuindo, ajudando o nosso trabalho? Dá uma força clicando e vendo também os vídeos que nós vamos sugerir aqui no finalzinho. Até dia 31 agora, de agosto, você tem 10% off em toda a loja da Iron Studios usando o cupom de desconto GAMERLIOAZIOMINICO, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!